A CIDADE NO BRASIL Olá! Tiago? Estás aí? Jota? Ir lá falando de giro? Ai, que fixe! Isto vai ser num vídeo. Onde é que vamos gravar isto? Oi? Oi? Está no bar? DJ, bota-me a maraia! Que giro! Bem-vindos ao novo vídeo, é para se diga! Feliz Natal! Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal da PC Diga. Espetáculo! E este é o nosso novo espaço onde iremos gravar todas as novidades e os próximos vídeos. E foi uma das principais razões de termos estado tanto tempo ausentes do canal. Aqui vamos continuar a fazer o que temos feito até então. Que é reviews, unboxings, testes de material. Se calhar mais específico relacionado convosco. Certo. Vamos também receber brevemente novos convidados. E entre os quais és um grande streamer português. Que todos vocês conhecem, certamente. Espero que sim. É verdade. Bem, basicamente então é isto. Espero que gostem do novo espaço. Dê-nos algum trabalho a fazer para ele ficar impecável. Exatamente. Ainda não está feito. Ainda não está terminado. Mas está quase. De resto, gostaríamos de terminar esta pequena apresentação com um grande abraço ao Rafael. Filho da nossa colega Verónica. Rafael. Um abraço. De resto, só vos peço que continuem a seguir-nos nas principais redes sociais. Grande gosto. E só merece uma coisa. Força. Uma das principais novidades que vamos ter no canal é que vamos apresentar as vossas máquinas aqui no canal. Exatamente. Serás tu o próximo? Sim. Olha. Ou o primeiro? E já agora, se queres que a tua máquina seja apresentada nos vídeos, dá um comentário ou manda nos e-mail para ficar a apresentar. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.